Oi, oi pessoal! Pra quem não me conhece, me chamo Luiz e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, dá aquele like pra dar uma forcinha no canal e ativa o sininho das notificações que é super importante pro meu crescimento. Enfim, gente, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer os brigadeiros, a gente vai enrolar os brigadeiros e já vamos sair pra venda. Não sei se vocês lembram, no último vídeo eu fiz o teste do brigadeiro, eu tive até um pequeno problema, porque o brigadeiro colou no início do filme e eu não inspirava por aquilo, mas assim, eu fui comer ele, ele tava num ponto de enrolar perfeito, mas hoje a gente teve esse pequeno problema. Ontem eu fiz uma massa, já pensando em vender mesmo, aí eu fiz em grande quantidade, pensando em vender, eu fiz de ninho e de brigadeiro. Até tava pensando em fazer de beijinho também, de coco no caso, mas acabei não fazendo porque eu não tenho embalagem suficiente, eu fui perceber depois, enquanto eu tava fazendo, que eu não tenho embalagem suficiente, porque eu só tenho 100 embalagens daquele blister de plástico, que fica o docinho individualmente, fica protegidinho, só tenho 100, só comprei 100 e a massa rendeu mais do que eu esperava. Então, eu só fiz de ninho e de brigadeiro, aí a gente vai fazer o casadinho, de ninho com o brigadeiro tradicional, o de brigadeiro tradicional e o de ninho só. Aí hoje a gente vai enrolar, ontem eu fiz a massa, eu fiz a massa à noite e deixei descansando a noite inteira e hoje já é de manhã, já estamos quase de tarde, eu tô um pouquinho atrasada, mas não tem problema, eu tô aqui meio correndo, mas mesmo assim eu vou filmar pra vocês, é claro, filmar tudinho pra vocês. Então, pessoal, já deixei separadinho aqui as coisas que eu vou usar hoje. Eu já higienizei a mesa antes de colocar as coisas aqui em cima. Aí essa daqui é a minha massa de brigadeiro tradicional, essa é a massa de ninho, que inclusive ficou bem bonita, né? Espero que tenha dado certinho hoje. Ó, aí essa embalagem aqui que eu falei que eu só tenho 100 unidades, ó, cada um pacote tem 50 unidades, aí eu só comprei 2, até porque eu achei meio carinho esses pacotes, essas embalagenzinhas, mas eu acho que fica mais higiênico, sabe? Porque as pessoas não têm contato com brigadeiro, só quando comprar. Aí aqui, ó, o envelope também. Isso daqui é pra colocar o granulado, pra enfeitar o brigadeiro. Essa caixa aqui é a que eu vou vender já na rua. Aí eu já vou aí fazendo e vou colocando aqui. Isso daqui é a luva de vinil, né, que vocês viram já, a touca e a máscara. Eu vou usar porque eu sei que não é tão necessário tudo isso. Tipo, tem gente que não usa a luva de vinil, higieniza bem a mão, mas eu tenho, sei lá, eu gosto de ter cuidado, porque não é eu que vou consumir, né, o produto. Aí aqui o brigadeiro, o granulado, e aqui o leite em pó prudinho. Então vamos começar esse trabalho. Bom, gente, já tô prontinho, só falta eu colocar a luva. Vou deixar a câmera aqui, numa posição que vocês consigam me ver trabalhando, tá bom? Espero que vocês consigam acompanhar tudo direitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pessoal, terminei agora. Olha que lindos ficaram os meus brigadeiros, olha. Aqui é o de brigadeiro tradicional, aqui é o casadinho, que eu fiz com leite ninho e brigadeiro tradicional, e aqui é o de ninho. Parece que tem mais de ninho porque a massa rendeu mais, aí acabou que eu fiz um pouco mais. Vou mostrar um pouquinho da bagunça, mas vocês não reparem, tá? Porque é vida real mesmo. Como o meu bowl é pequeno e eu tenho que enrolar ele e depois peneirar o de leite ninho, pra não ficar com muito leite em pó, aí, ó, caiu um pouco de leite em pó aqui. Mas isso daqui eu vou limpar tudo direitinho. É assim mesmo, é porque o bowl ele é pequenininho. Se fosse uma travessa maior, não cairia na mesa, mas acabou caindo. Sobrou aqui massa de ninho, só que minha caixa, como vocês viram, tá muito cheia, então não vai dar mais pra fazer. Ó, aqui tem um pouquinho de branquinho, mas é ninho, tá, pessoal? Aí depois eu coloquei já em sufilme, porque essa massa eu vou fazer. E essa daqui que sujou de brigadeiro com leite ninho, porque eu tava peneirando perto, sujou, essa daqui eu não vou usar mais. Eu vou descartar, vou dar pro pessoal daqui de casa comer mesmo. Ficou bem bonito esse brigadeiro, deu certinho, ponto, graças a Deus. E tá aqui, ó, o insufilme que eu tava usando nas massas e tal. Aí sobrou esses daqui, ó. Eu sei que não deu 100 brigadeiros, porque sobrou essa quantidade aqui, ó, do segundo pacote. Um pacote eu usei todo e sobrou uns 25, eu acho. Sobrou metade de um pacote. Aqui tá minha balança. E eu vou limpar esse leite de pó, né, que o leite de pó fez uma balança aqui. E porque eu vou, é pequeno. Quando eu for fazer da outra vez, eu acho que eu vou pegar um, uma vasilha maior, entendeu? Pra não cair na mesa. Então é isso, pessoal. Tô super feliz. Assim, até emocionado, porque... Gente, ficou mais bonito do que eu imaginava. Tipo, eu nunca fiz, assim, brigadeiro enroladinho pra vender. E ficou mais bonito do que eu imaginava. Aí eu vou tomar banho rapidinho e vou sair pra vender. Vou limpar isso daqui, vou tomar banho e vou sair pra vender. Porque já tá tarde. Já tá mais tarde do que eu imaginava. Eu acordei umas 8 horas da manhã. Mas era pra eu ter acordado antes. Porque, assim, eu percebi que demora um pouco. E também, como é minha de primeiras vezes, eu não sou tão ágil assim. Mas ficou lindo. Eu amei o resultado. Gente, tô saindo pra vender agora. São 1 hora da tarde. Literalmente 1 hora da tarde. Eu acho que eu vou chegar em Campo Grande por volta de 2 horas. Porque eu não moro muito próximo do centro. E eu ainda tenho que ficar com o som. Então, lá. E é isso. Vou atualizando ao longo da tarde. Eu sei se eu consegui vender e tal. Mas, com certeza, eu vou conseguir vender em nome de São Jesus Cristo também. Então, pessoal. Eu tô aqui no centro de Campo Grande. Eu esqueci de gravar pra vocês. Porque eu já vim vendendo logo. E agora eu só tô com 4 brigadeiros, tá? Vou filmar aqui pra vocês. Já são... Vou falar quantas horas mais ou menos é. Mas eu cheguei aqui mais 1 hora da tarde. Muita gente, assim, não quer. E muita gente é corrida aqui no Calçadão. Mas eu tô conseguindo vender, graças a Deus. Pra muita gente trabalhadora, principalmente. Eu acho que é o pessoal que compra mais. É o pessoal que tá trabalhando. Eu vou oferecer aqui e vou mostrar pra vocês. Eu só tenho 4 agora. Ó, pessoal. Eu só tenho esses 4 agora. Eu tô aqui no Calçadão mesmo, sabe? De Campo Grande. Vou ver pra quem eu... Vendo esses 4 aqui pra eu ir embora. Pessoal, agora são 5 horas. Eu tô aqui na Pernambucanos porque eu vim aqui no shopping rapidinho. No passeio shopping que tem aqui no centro de Campo Grande. Ó, vendi tudo, graças a Deus. Os dois últimos foram um pouco difíceis de vender. Mas eu vendi tudo, tudo, tudo. Graças a Deus. E agora são 5 horas. Então, eu demorei umas 4 horas pra vender tudo. É, eu cheguei mais uma. E agora 5, umas 5 horas pra vender tudo. Tô aqui no sonho de festa de novo. Vou pegar as embalagens que faltam, né? Eu só tenho um pouquinho daquela embalagem de plástico. Aqui, eu falei no outro vídeo que é meio cara. Mas eu tenho que comprar. Porque eu acho que fica protegidinho, sabe? Os brigadeiros. Aí, fica melhor também. As pessoas não têm contato. Então, eu vou vir aqui comprar antes que feche. Porque senão, eu ia ter que vir em Campo Grande só pra isso. Pessoal, já tô aqui no Guanabara. Ó, comprei a embalagem lá na sonho da festa. E tô comprando os utensílios, ó. Leite condensado, creme de leite pra continuar. E fazer muito mais e vender mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pra eu esperar muito, ó. Tá cheio Guanabara hoje. Tô no caixa já. Amanhã é feriado. Aí, eu fico de folga. Dou uma pausa. Mas já deixo massa preparada pro outro dia, entendeu? Aí, já vou vender. Oi, pessoal. Cheguei finalmente em casa. Já guardei as compras que eu fiz. Eu comprei granulado, leite condensado. Comprei creme de leite. Comprei também forminha. Aquela de plástico. Porque eu comprei só 100 da outra vez. E acabou. Na verdade, tem umas 20 ali, eu acho. Mais ou menos tem 20. Só que eu vou comprar pra fazer mais, né? Obviamente. Então, eu tô muito feliz que deu certo. Graças a Deus. Assim, não é fácil se eu dizer pra vocês que é fácil. É muitos nãos. Só que é assim, né, gente? É vida. E a gente tem que saber lidar com essas situações. Muita gente me ajudou hoje. Graças a Deus. Porque tiveram pessoas que compraram, assim, quantidade mesmo. Então, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Porque eu levei bastante, né? E, assim, só gratidão. Eu vendi... Eu acho que foi umas 4 horas. Porque eu lembrei, eu pensava que eu tinha saído de casa meio dia. Mas, se eu não me engano, eu saí de casa 1 hora da tarde. Eu não sei, gente. Eu vou ver a gravação aqui. Porque eu realmente não lembro que horas eu saí de casa. Eu não lembro se eu saí meio dia ou 1 hora. Mas eu acho que eu saí 1 hora. E eu cheguei lá mais ou menos 1 e pouca. Quase 2 horas. Depois eu vou ver direitinho a gravação. Quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou saber mais ou menos quantas horas eu gastei lá vendendo. Mas, assim, foi muito bom. Muito bom mesmo. Assim, só tem a agradecer. Já comprei as coisas pra continuar. E eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado de fazer essa jornada comigo. Eu não consegui mostrar hoje muito vendendo. Porque eu estava muito empolgado pra vender de verdade do que gravar. Porque eu realmente preciso de dinheiro, né, pessoal? Então, eu estava muito empolgado pra vender e muito positivo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas séries do vídeo Cozinhando Comigo. Eu ia até mostrar, ó, nessa mão aqui, ó. Tá até queimada porque eu acho que vocês não vão conseguir ver, ó. Tá vendo umas marcas assim? É queimadura. Porque o brigadeiro, ele ferve. Aí cria bolha. Aí a bolha estoura. Aí pegou no meu dedo, assim, quando eu estava cozinhando. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchauzão. Comentem muito aí embaixo o que vocês acharam dessa jornada fazendo brigadeiro e vendendo comigo. Tchauzão. 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 Obrigado.